Presidente, boa tarde, boa tarde aos novos colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha, público aqui presente também. Agradecer a todos pela presença, muitas pessoas que já conhecemos. Quero, desde já, parabenizar o Carlos, mas primeiro, Sérgio. Obrigado por ter convidado a gente para estar fazendo parte desse momento importante por uma pessoa tão especial, que é o Carlos. O Carlos, eu conheci ele não há muito tempo, mas a gente já tem um carinho especial por ele. Até, inclusive, a hora que eu cheguei ali, fui cumprimentar. Antes de eu falar meu nome, ele já falou. Ah, é o Beto. Então, é uma pessoa que pode ser que ele não enxerga, mas conhece já as pessoas, né? Só pela fala, enfim, o seu trabalho. E, Sérgio, agradeço mesmo, Sérgio, de coração, por ter convidado eu, com a presidência dessa casa, a Cris também, e dizer que, em viagem, esses dias atrás, eu estava junto com o Sérgio, e a gente, contando um pouco da história, a vida dele. Então, viu, Carlos, a pessoa, quando nasce com alguma deficiência, ela acostuma. Mas, se você não tem nenhuma deficiência, se você acabar perdendo, tendo uma deficiência no decorrer do tempo, não é fácil aquilo que o Sérgio vinha falando para mim. E me comoveu muito, Sérgio, o que você falou, os momentos difíceis que você passou na tua vida. Eu tenho certeza também, Carlos, acho que você também deve ter enfrentado. E vocês superou isso, né? Eu digo vocês, como o Sérgio, o fato dele abraçou essa causa, né? A qual eu quero agradecer aqui todas as pessoas aí da Associação HP Vida. E também, sempre, eu pude conferir de perto o trabalho de cada um de vocês, junto com o Sérgio, viu, Ene? E vi a força, a dedicação, a superação das pessoas, mesmo com deficiência, que faz que muitas pessoas com saúde, pessoas novas, não conseguem. Tanto que a gente pode ver, não só no nosso município, mas em outros municípios também, mas vou dizer aqui no nosso município, pessoas saudáveis, com toda saúde, poderia estar trabalhando, mas não, preferem trilhar outros caminhos, né? E, enfim, vocês todos sabem, né? Então, a gente é motivo aí de muito orgulho, mesmo, conceder essa moção aí, Carlos, pra você, como reconhecimento, a tua superação. E esse grande guerreiro nosso, que é o Sérgio, também aqui dentro, sempre eu digo, o trabalho que o Sérgio faz é tirar o chapéu, e sempre falei pro Sérgio, Sérgio, o que precisar da minha parte, o que tiver no meu alcance, pode ter certeza que eu vou estar ajudando também você, porque realmente se trabalha pra quem mais precisa, mesmo necessita. Então, fica aqui os meus reconhecimentos, Sérgio. E também dizer um pouco dos trabalhos que tive na área rural, semana passada, vereador Ralf, e acompanhando a nossa região, lá em Cruz Louveira, a obra lá em ritmo, meio lento, né? Encontrei uma equipe trabalhando lá, que é uma equipe de três pessoas, eu acho que, com certeza, quem tá à frente daquela obra, acho que tem que dar uma apertada um pouco na empresa, pra que acelere lá o passo. Eu até achei que tava mais avançada, mas tá bem devagar mesmo aquela obra lá, é uma obra importante pra aquela região. E também tive passando também na estrada que liga do Oliveira Castro, mais antigo frigorífico de peixe, né? Que não foi o frigorífico, só ficou no nome, e que liga em sentido ao Comunidade Espírito Santo, onde que tá fazendo a readequação de estrada, tá finalizando já, e por sinal tá ficando uma readequação muito boa, né? Uma estrada ali onde que os agricultores merecem. Então, só um relato, assim, de uma prestação um pouco dos meus trabalhos também, que nós fazemos também no nosso dia a dia. Seria essa minha consideração, hein, Sr. Presidente.